Tudo que é bom durar tão pouco E nos dias ruins o tempo não passa Sem você aqui a vida é tão sem graça Dias que vêm, dias que vão No meu coração ainda tá você E ele nem quer saber de outra opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Eu não aprendi a te perder Como que eu faço pra esquecer? Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Sentimento assim ninguém pode apagar Abre essa porta, deixa eu entrar Só mais um abraço pra gente lembrar O gosto do seu beijo, não achei em outro Sentimento assim ninguém pode apagar E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora Não vai embora E se mesmo assim quiser seguir sozinho E se mesmo assim quiser outro caminho Não vai embora 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 Ai que linda Eu também amo você Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora Não vai embora